E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Maqui, Manutenção de Ferramentas Elétricas. Segundo vídeo aqui é com esse motor compressor, né? É o motor compressor ligado a ar direto, né? Isso significa que ele não tem um balãozinho de ar pra encher. Ele joga o ar direto, muito utilizado aí pra pinturas, né? A pessoa utiliza pra pintura, encher pneu de carro. No vídeo passado eu falei a respeito aí da troca do capacitor, né? Desse motorzinho, motor chutes, né? É o jet fácil, motor a ar direto. Ele não tava dando partida. Descobrimos aí o que era o capacitor. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, na tela final. Falando a respeito aí de como você identificar uma falha aí no capacitor, né? No final do vídeo, então fica aí até o final com a gente aí. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte. Se o senhor é compressor, ar direto, ou qualquer um outro vai servir pra outra marca, ele não tiver jogando mais ar da partida, você vê que tá legal ali o motor, mas não joga ar. Existem duas possibilidades aí, né? A membrana de vedação, né? A membrana de vedação, né? Ou de... A diafragma, né? Que pode tá rasgado aí. Então como é que você vai fazer pra ter acesso a isso aí? Eu retirei aqui, ó. Já adiantar, retirei os parafusos, né? Retirei os parafusos. Eu quero deixar uma dica aqui pra você. Eu costumo sempre, antes de abrir algo, fazer algumas marcações. E esse pino aqui, ó. Esse pino aqui, ó. Ele é pra frente. Aí o que que eu fiz? Já marquei em cima dele, tá? Esse é um costume que eu tenho desde a época que eu comecei a trabalhar com máquinas, né? E aqui na frente, você vai ver, ó lá, na parte amarela embaixo dele que tá marcado também. Então na hora que eu for fazer a montagem, eu sei que essa parte desse bico aí, ó, é montado pra frente, né? Ó lá, ó. Tá marcado na parte amarela e nessa parte aí também. Então, retirando aqui os parafusos, o que que você vai fazer? Você vai abrir essa tampa, ó. Vai abrir aqui essa tampa. Essa, essa, essa membrana aqui, ó, de vedação, se ela tiver rasgada também, vai influenciar, né? No ar, o ar não vai, não vai trabalhar direito aí dentro, tá? Não vai trabalhar, ele vai escapar pelas laterais aqui, ó. Certo? Vai escapar pelas laterais aqui. Porque o ar, pessoal, o ar, ele sai aqui, ó, nesses três pontos. Nesse, nesse e nesse. Se ele estiver entupido, o ar não vai sair corretamente. Se isso aqui estiver rasgado, né, o ar vai sair pela lateral. Porque o ar, ele é jogado aqui dentro dessa, dessa cumbuca aqui, ó, e vai sair por aqui. Então, se não tiver vedação aqui, ele vai sair pela lateral, em vez de sair por aqui. Então, ele vai sair o ar fraco, né? Ou se aqui estiver entupido. Feito isso aí, você vai retirar a membrana aqui, ó, de vedação. Membrana de vedação. E vai abrir essa tampa aqui, ó. Aqui você tem que ter cuidado para não rasgar. Não rasgar. Já faz como é que está aqui embaixo. Vamos dar uma olhada como é que ele está, se ele está rasgado ou não. Ó. Devagar. Isso aqui é com muita calma, tá, pessoal? Ó, com muita calma. Não precisa ter pressa. Se você rasgar ele, né, você vai estar comprometendo o seu trabalho. Estou com a chave de fenda, de fenda fina aqui, ó. Ó, vou descolando aos poucos, tá? Descolando aos poucos. Ela pode estar já ressecada aqui dentro, certo? Ela pode estar ressecada aqui dentro e pode rasgar com facilidade. Ela vai ficar aqui entre um prato e outro, né? A gente chama de prato aqui, ó. Só com uma chave de fenda aqui, ó. Devagar aqui, pessoal, ó. Estou retirando aqui só para me verificar como ela está. Ó, pessoal, com cuidado, né, com cuidado, consegui retirar aqui, ó. Da forma que eu mostrei a vocês, ó. Tá vendo aí? Se isso aqui estiver entupido, ó, o ar não passa, tá? O ar não passa, o ar não passa e ele não vai jogar, e ele não vai jogar o ar corretamente. Outra coisa aqui, pessoal, né, se estiver rasgado aqui, ó, rasgado, ele que faz esse movimento para cima e para baixo. É isso aqui, ó. Se isso aqui estiver entupido, ó, se estiver entupido também, não vai jogar ar. Eu vou retirar ele aqui, tá? Vou retirar. Vamos fazer uma limpeza, vou botar, vamos fazer uma limpeza aqui nessa palheta. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Isso aqui, ó, tem que ser limpo. Isso aqui, ó, pode retirar. Isso aqui, ó, pode limpar. Isso aqui é sujeira, tá? Isso aqui é sujeira. Pessoal, fiz aqui a limpeza, ó. Utilizei uma faquinha para tirar o excesso aqui, ó. Depois eu trabalhei com uma lixa. Só lembrando, não passa, não passa a lixa aqui, ó. Normalmente tem uma borrachinha de vedação, ó. Igual tem aqui, ó, uma borracha de vedação. Se você passar, você vai estragar a borracha de vedação. Não vou estar fazendo aqui, retirando aqui, ó. Para fazer a troca dessa membrana, você tem que retirar esses parafusos aqui, ó. Caso a sua esteja rasgada, você vai estar trocando de retirante desse parafuso. Não vou estar desparafusando para não correr o risco aqui de rasgar a membrana, tá, pessoal? Para não rasgar a membrana. Mas acredito que até aqui já deu para você entender, né? Até entender quais são os motivos aí que o motor compressor, ele pode não estar funcionando. Então, pessoal, só falando para você aí a respeito de... De saída de ar, né? De motor compressor. Tudo pode causar aí... Vários motivos podem causar aí... Até uma sujeira pode causar o funcionamento... O mau funcionamento da saída de ar de um motor compressor, beleza? Só lembrando, pessoal, deixa o like para nós. Deixa o joinha. Isso aí nos incentiva bastante a postar. Cada like que você deixa aí no canal, é... É aquela alegria imensa aqui no nosso coração. Retirei aqui, pessoal, o excesso de sujeira com um paninho, ó. Tá? Só antes de colocar a palheta apenas com um paninho. Agora sim eu vou estar fazendo a instalação da palheta aqui. Isso aqui costuma quebrar também, pessoal. Essas palhetinhas costumam quebrar também. Vamos só colocar o parafuso. Pronto, pessoal. Parafuso instalado. Vou dar uma olhada aqui agora, ó. Essa é a saída de ar. Vou fazer uma limpeza nela aqui agora. Também da mesma forma. Vou estar utilizando um paninho, ó. Tá fazendo a limpeza. Instalada a palhetazinha, pessoal. Feita na limpeza aqui, ó. Nas entradas, né? Do ar. Vamos estar colocando aqui agora... Essa membrana aqui. Vou passar um paninho nela aqui também. Retirar a poeira, né? Tirar a poeira, para ela vir encolar mais fácil. Um paninho mesmo, ó. Estou retirando, ó. Cuidado para não rasgar. Não rasgar muito. Esse negócio de peça de reposição, dependendo da região, é muito difícil, né? De encontrar. Apenas estou retirando aqui a poeira. Estou colocando ela aqui novamente no lugar. Girei aqui embaixo para ela encaixar, pessoal. Encaixou aí. E agora sim. Nós vamos estar fazendo, vamos estar colocando aqui. Vamos estar colocando de volta. Ó. Está colocando ela de volta. Não parafusar agora. Não parafusar. O que vai ser feito agora aqui é colocar a membrana na direção dos parafusos. E antes de parafusar tudo, pessoal, o que você vai fazer? Você vai colocando, né? Parafusos aí de acordo. Vou dar só uma limpeza nessa tampa aqui. Só retirei aqui a poeira, né? Depois a gente faz uma limpeza melhor. Lembrando aí daquilo que eu falei no início do vídeo, ó. Vou estar colocando aqui a tampa virada para frente. Ó. Vamos estar dando uma olhada aqui. Está girando ela aqui, achando a posição. Ó. Ela estava nessa posição aqui, ó. Ela estava nessa posição. Agora eu vou observar, né? Se coincidiu aqui com a de baixo. Se a de baixo não coincidiu aqui, eu vou girar a de baixo. Eu vou girar a de baixo. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada. Ó. Está vendo? Vou girar. Ah, não. Deu certinho, pessoal. Certinho. Agora é só parafusar. A dica do parafuso, pessoal, que eu falei. Tem duas, né? Duas dicas de parafuso. A primeira é você colocando os parafusos no local. Antes de você sair apertando, né? Para que ela venha ficar no lugar correto. Pega uma chave de fenda, uma chave mais fina. Vai acertando aqui a membrana, ó. Para não rasgar ela. Ó. Acertou com a chave de fenda. Coloca o parafuso. Aí vem aqui, ó. Acerta a membrana com a chave de fenda. Acertou. Aí você vem com o parafuso. Ela vai ficar certinha no lugar. Acerta primeiro com a chave, ó. No caso, eu utilizo uma chave Phillips. Aí você coloca. Que é para não rasgar a membrana, pessoal. A segunda dica, pessoal. Que esse modelo aqui, né? Acredito que os outros também tenham. É... Ele tem dois parafusos maiores. Que é para colocar na alça. Tá? Essa alça na parte de baixo. Vai... É... Duas porquinhas. Né? Vai duas porquinhas. Na parte de cima vai ficar... O... A... Essa arruela de pressão aqui, ó. Vai colocar a arruela de pressão. Outra arruela de pressão. Não parafusei ainda, tá, pessoal? Não parafusei. Fiz aquele esquema que eu falei. Você vai colocar aqui. Na parte de baixo aqui, ó. A porquinha, tá? E essa alça, ela vai ficar por baixo aqui. Desse jeito aqui. Então nós vamos colocar. Vamos colocar. Colocar o outro aqui. Quando ele aparecer cá embaixo. Apontar cá embaixo. Aí eu vou encaixar. Aqui, ó. Encaixar ele. E agora sim. Vou colocar a porquinha cá embaixo. E vou terminar de parafusar. Para finalizar o vídeo. Ó, já coloquei um. Agora só falta o outro aqui. E terminar de parafusar, pessoal. Parafuso colocado no lugar, pessoal. Agora é só utilizar aí o seu motor compressor, né? Eu espero ter te ajudado em algo. Se eu te ajudei, contribua aí com aquele like, aquele joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com aquela pessoa que também utiliza. Indica aí o nosso canal. Trabalho com conceito de máquinas e ferramentas elétricas. Vou estar gravando outro vídeo aqui agora. A respeito de capacitores, né? De capacitores. Também vou deixar no final da tela aí. Na tela final a respeito de caso ele não esteja dando partida. Com você descobrir se é o capacitor ou não. Beleza? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.